Esse é um compromisso público do governo, nós temos as condições orçamentárias e financeiras já garantidas pelo Ministério do Planejamento e referendadas pelo Presidente da República para que o Enem seja absolutamente preservado. Aliás, não só o Enem, como já tivemos a oportunidade publicamente de ratificar o nosso compromisso de preservação de todos os demais programas relevantes vinculados ou sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Citaria alguns exemplos, como Pronatec, Fies, ProUni, só para ficar nesses exemplos. Então, claramente, nós garantimos que, para a realização do Enem em 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem em 2016.